Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. E nós voltamos aqui com o podcast falando sobre a vida de Jó, nós estamos na segunda parte, então vocês já assistiram o primeiro, presbítero Wellington, Tiago, Tiago. Paz de Deus para vocês. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos dar continuidade na vida de Jó. Vamos. Presbítero Wellington, resume a primeira parte, o primeiro programa, que nós falamos até o capítulo 2, mas agora nós vamos dar um salto aí, até o capítulo 2 ali, e até, né, que tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. É verdade. E o resumo, eu acho, maior é a gente entender que o sofrimento, né, tudo que aconteceu com Jó, que eu acho mais interessante até nesse capítulo 2 aí, é que não tem nada a ver com os bens, né, no momento assim nenhum isso fica evidenciado, né, falando assim, a Jó era rico, tinha isso, tinha aquilo, enfim, a tentação, a doença, enfim, o sofrimento de Jó era baseado no que ele era e não no que ele tinha. Então isso para mim fica bem evidenciado aqui. Vamos até no capítulo 2 aqui. Se todas as nossas obras fossem colocadas no fogo, o que sobraria? O caráter de uma pessoa não é provado talvez pelo testemunho ou talvez pela visibilidade que ela traz, e sim pelas circunstâncias que ela é capaz de resistir, entendeu? E Jó traz essa lição. Traz essa lição. Se as circunstâncias te fazem, Jó ele prova diferente. É o que ele é que faz as circunstâncias. Sim, gente, eu acho que eu não conheço, eu já falei isso, alguém que sofreu mais que Jó, né? Continuo falando que ele é exclusivo. É exclusivo, né? A história dele é dele, né? É dele. Não é de outro não. E é real, né? Com certeza. É o personagem real, gente. Com certeza é real. Então vamos dar continuidade aí dos amigos de Jó, né? Então, três amigos de Jó que a Bíblia nos contam aí, primeiramente. Ele faz, Bildade e Zofar. Eles souberam, né, todos os males que havia atingido, e saíram cada um de sua região. Combinaram de encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele durante sete dias e sete noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande seu sofrimento. Isso é muito interessante. Vamos lá. Imagina a cena, né? Chega de repente três amigos e encontra aquele cenário, né? De destruição, de isolador. Você encontra lá o amigo naquela situação e eu acho que o choque, né? Você para tudo. Você fica sete dias numa situação de silêncio absoluto, olhando, analisando a situação. Muito embora daqui a pouco vai começar um diálogo, um discurso longo. É um discurso longo. Mas até naquele sétimo dia ali, né? Eu acho que houve muita consternação, muito o que pensar, né? O porquê de muitas coisas, porquê daquilo está acontecendo, enfim. E eu acho que esses sete dias ali foi uma preparação para o que viria logo em seguida. E eles ficaram sete dias ao lado de Jó em silêncio. Em silêncio. Mas o que dizer? O que quer dizer? Porque o amigo que eles conhecem não parece ser aquele que eles estão vendo. Porque eles conhecem o Jó que é o mais poderoso do Oriente. E na verdade, se for olhar, o meio financeiro, o poder daquela época, a área mais desenvolvida é o Oriente. Então você pode dizer que a referência mundial da época era Jó. Eles conhecem esse rapaz. Um Jó que tem uma postura, um Jó que tem um poder, um Jó respeitado. Agora o que eles estão vendo é um Jó totalmente diferente do que eles estão acostumando a visualizar. Mas aí muita gente fala assim, ah, mas depois começam, depois desses sete dias, começa o Jó, Jó começa a falar. Jó, né? Começa um discurso, são longos os discursos de cada um. Mas muitos condenam esses amigos. Isso não é amigo, porque eles ficavam acusando durante os discursos Jó, né? Jó, você pecou, fala o que que foi já para acabar com isso. Mas eu acho que eles são amigos, porque nenhum amigo ia ficar lá sete dias em silêncio com o outro. Tem um ditado que diz que o homem precisa ter amigos e inimigos, né? Amigo no sentido de que só vai te dizer as coisas que são boas, né? E aquele que vai te confrontar ali realmente, geralmente não são esses amigos, né? Porque esses dificilmente têm dificuldade de dizer, de falar dos seus erros, de apontar ali, né? Talvez o seu caminho errado, enfim. O que a gente vê aqui, né? São três amigos que vão agora começar a confrontar Jó com acusações, né? Eles não mentiram, eles eram amigos. Eu vou na mesma linha. Eles eram amigos. Porque a amizade está baseada nisso, em eu mostrar o erro. Fulano, você fez alguma coisa errada, dá uma corrigida aí. Porque se não fossem amigos, tinham abandonado Jó. Eu acredito que Jó tinha mais que três amigos. Só que os que foram, foram os três. Agora Jó não tem nada mais para oferecer, por que eu vou estar lá com Jó? E eu acho que eles acusaram, porque tinha aquela cultura, né? Que a gente até comentou que a gente já está também e trouxe para cá. Porque lá naquela época, se Jó estava passando aquilo, era porque ele estava pecando contra Deus. Exatamente. É muito fácil eu avaliar, entendendo, porque eu li o cenário que aconteceu no mundo espiritual. Eu leio o contexto. Você já pega uma história pronta. Então já estou pronto. Agora vamos lá, pega um amigo nosso, aquela pessoa que tem referência de sucesso, e ela de repente perde tudo. O que a maioria das pessoas, o contexto contemporâneo vai dizer? Ah, é Deus pesando a mão. Deus está julgando. Eu falei que uma hora, entendeu? Era mais o aí outro que todo mundo, era mais empinado que todo mundo, era arrogante, agora está colhendo aquilo que plantou. A gente está deduzindo da mesma forma. Então talvez se nós tivéssemos no mesmo cenário que Jó, nós não teríamos a mesma piedade que os amigos dele tiveram, de estar com ele, de dar aquele tempo e tal. Agora, quando Jó abre a comentação, aí cada um vai expor o que ele está no coração. O erro está em eles não confiarem na palavra de Jó. Agora, o fato dos questionamentos e muitos filosóficos, tem vários fundamentos aí. Tem citações interessantes e até teológicas profundas nas palavras desses homens. Quando eles começam a falar de Jó, falando que ele realmente está nessa situação por conta do pecado, você vê que Jó vai ficar ali meio que na defensiva, esperando até onde isso iria. Porque de repente chega três acusadores, o cara já está no sofrimento. Imagina a situação. Já vem mais três pessoas para colocar mais peso, mais lenha nessa fogueira. Mas olha como é que eles tinham certeza que Jó estava em pecado. Olha, Bildad, no capítulo 8, fala assim. Ele começa assim, vou ler a partir do 4. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Ah, não. Vou começar do 3, para dar mais contexto. Caso Deus torce a justiça, será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas, se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então, aqui ele está dizendo que Deus despertaria para Jó se ele se arrependesse e confessasse. O pecado, o que ele tinha feito para acontecer isso tudo? A primícia teológica é boa, ela é correta. De que Deus vai punir os malvados e vai restaurar aqueles que se arrependem. A primícia teológica está correta. A aplicação está errada. Eles não sabiam da guerra espiritual. É aí que está. Eu chego a dizer que em algum momento o Jó começa a desconfiar. Peraí, talvez eu cometi algo e ele faz isso. Eu não lembro agora exatamente o capítulo, mas ele vai dizer assim, senhor, se alguma coisa errei, aponta o meu pecado. Porque talvez eu errei e não estou sabendo. Então, o senhor vai apontar. Eu já fiz uma análise própria, uma autocrítica, não vi o pecado que cometi para que causasse tal situação. Mas se há um pecado, me aponta, senhor. Eu quero corrigir esse pecado. Ô Tiago, e a ideia de Zofar era pior ainda, porque Zofar vai dizer assim, você está recebendo menos ainda do que você merece. Olha, é o mais pesado. Mas ele perdeu os dez filhos. Ele perdeu toda a fortuna no Zofar. Meu Deus, ele fez uma coisa. Chega um amigo e fala assim, não, você merece mais castigo. Olha isso. O Bildad é talvez o mais jurídico deles. Agora, o mais incisivo é Zofar. Ele joga pesado com o Jó. Entendeu? Ele fala um pouco e fala assim, ô Jó, você já está condenado ao inferno, não tem chance para você mais não e tal. Qual que é a posição ou o princípio bíblico que nos coloca na posição de juízes? Em que cenário há essa capacidade nos dados de poder julgar alguém, a situação de alguém? De onde parte isso? Porque a ajuda dos amigos vem de um julgamento pré-realizado, pré-concebido na mente deles, daquilo que eles acham que Deus pode ou não pode fazer. Eu acho que já vem da cultura e da nossa própria justiça. Exatamente. Mas não lembra quando Paulo chega em Atenas? E aí está lá aquele altar para cada deus e de repente tem lá um deus desconhecido e aí Paulo vai dizer, esse que eu vim te mostrar. Mas por que aquele pedestal estava vazio? Porque talvez houvesse na concepção, na ideia deles, de que talvez se pautou um deus ali e enfim, se a gente não podia, talvez agredir algum, ofender algum. Então se ofendesse, você ia lá e colocaria ele ali e resolviu o problema. Então você vê que essa ideia dessa punição, esse medo, já é, já vinha de muitos... E perpetuou, né? E perpetuou. Esse é o problema. Essa ideia do que Deus está pesando a mão sobre isso, sobre aquilo, é muito temerável. A gente precisa ter cuidado com isso, entender isso, porque Jó vai dizer uma coisa aí, ele reafirmando a sua experiência, que ele fala assim, ó, a prova tanto é para o justo como para o justo. Existe um princípio que é interessante, pega essa linha. Jó vai dizer que tudo foi Deus que me deu, tudo foi Deus que tirou. Se você partir do pressuposto de que você não tem nada, você consegue compreender melhor a situação. O problema é o quê? Que a gente acha que tem muita coisa. E quando essas coisas são tiradas, a gente acha que foi tirado algo que era nosso. Não, não era meu mesmo. Deus só pegou aquilo que era dele. Porque a gente é muita coisa, né? Exatamente. Então, peraí, não, Deus só pegou aquilo que era dele. Nunca foi meu. Os filhos não eram meus, os bens não eram meus. Deus deu, Deus tirou. Ficou um tempo na minha administração, depois eu requis isso. Aí quando eu passo a ter a ideia de que as coisas são minhas, eu passo para a concepção de que eu estou perdendo. E Jó está tirando essa ideia. E o que os amigos dele estão colocando é essa ideia. Digo assim, Deus está te punindo porque ele tirou coisas que eram suas. Mas eu não teria nada disso se não fosse Deus. Aí, aí, né, eu vou adiantar um pouquinho para fazer essa pergunta. A maioria das pessoas sabe o final, né, da história de Jó. E os amigos no final, depois lá, eles ajudam Jó. Mas por que não ajudaram antes? Será que eles tinham medo também que eles acontecessem, eles fossem... Deus também pesasse a mão sobre eles porque Jó estava em pecado, de acordo com a cabeça deles? Pois é, Carol. Eu acho que no princípio, a ideia, a ideia dos três amigos, né? A gente está tirando Eliú fora aí por enquanto, né? Deixa os três aqui. Porque o Eliú é um outro pensamento, né? Ele pensa de outra forma, mas... Isso vai para a conclusão. Os três aqui, a ideia da cultura era muito forte na cabeça. E eu acho que o tempo que passou, né? O tempo que eles passaram juntos com o Jó, ele talvez tenha amolecido um pouco a consciência deles, né? Então, lá no fim, você vai ver que é diferente desse começo aqui. Toda essa acusação aqui, lá no fim, ela vai... Enfim, eu acho que Deus, né, teve uma conversa com esses três amigos depois, mas... Tomando rumo. Eu acho que eles não ajudaram de começo, foi assim, não, vai pesar a mão de Deus sobre nós, se a gente ajudar, tem pecado. Durante todo o discurso deles, eles acreditam fielmente, convictamente, que Deus está punindo ele para algum pecado. Então, a primeira ideia deles é o quê? Vamos fazer Jó se arrepender. Vamos convencer Jó a confessar que ele fez. E isso hoje não é diferente, né? A gente vê as várias religiões aí, e muitas delas exigem dos seus seguidores certos sacrifícios, né? Para que Deus não pese a mão, não puna, né? Então, você tem que ir para as encruzilhadas, oferecer isso ou aquilo, ou pagar uma promessa assim ou daquele outro jeito, porque senão você não agrada a Deus. Como se a nossa vontade pudesse agradar ao Senhor com esse tipo de coisa, né? É o parâmetro, mas ele é contemporâneo, é um parâmetro do causa e efeito, entendeu? Então, é, Deus faz algo para mim porque por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço, né? Então, eu faço para Deus, Deus vai fazer para mim. Essa matemática não existe. É como se fosse uma troca, né? Uma recompensa. Uma troca, que é essa graça, né? Deus não é fiel porque eu sou fiel. Independente de eu ser fiel, não, Deus continuou sendo fiel. Porque a gente não é fiel, fiel é o Senhor. Exatamente. Justa ao Senhor. É, Deus não é bom porque eu sou bom. Bom é somente o Senhor. Exatamente. É o próprio Cristo vai dizer assim, ó, bom é Deus que está no céu. Bom é Deus que está no céu, pronto. Então, ele parte desse parâmetro. Não dependendo do que eu faço, Deus continua sendo aquele que ele é. Exatamente. A igreja dele não muda. Mas a nossa ideia não, a nossa ideia é que se a gente for mal, Deus vai ser mal conosco. E se não acontece assim, Deus é pai de misericórdia. E você já viu que até quando, né, mudando aqui um pouquinho, né, saindo um pouquinho de jorra, até quando a gente tem que perdoar, Deus manda a gente perdoar, 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 a pessoa fala assim, não, eu perdoo, mas Deus vai tratar. Você está pondo Deus na condição de vingador? Vingador. Calma lá, né, não é assim. Que tipo de perdoa é esse? Que tipo de perdoa é esse que eu quero uma consequência? Deus vai... não. Então tá bom, Deus nos perdoa, mas nos leva para o inferno. Mas é o que a Bíblia nos diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso. Não existe nada que aconteça na Terra que muda aquilo que acontece no céu, aquilo que é no céu. Deus continua sendo Deus, Deus continua com os seus atributos, Deus continua com a sua personalidade e pronto. Os atributos, seus princípios nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Mas aí a gente leva uma ideia de que isso, não, dependendo das minhas ações aqui embaixo, eu vou deixar Deus alegrinho, Deus tristinho, Deus vai ficar mais malvado, Deus vai ficar mais bonzinho. Não existe isso. Ele não tem bipolaridade, ele não muda de pensamento. Ele é. Mas aqui, voltando aqui para Jó, né, fala de Zofar, mas Bildad também, a partir do capítulo 18, ele engrossa com o Jó. Ele chega a ser assim, muito, muito duro. E vai engrossando aí, os amigos, depois entra... Nem sei se ele era amigo ou se era um jovem conhecido. Eliú. Eliú. Ele era mais jovem, né? Eliú entra para confrontar, né? É, ele entra confrontando e prefere não responder, né, as acusações. Confronta-se com Jó, que prefere Jó, não responde as acusações dele, né? E o argumento de Eliú pode ser resumido, assim, na maneira interessante, que fala assim, Deus é maior do que qualquer ser humano. Isso significa que nenhuma pessoa tem o direito ou autoridade de exigir uma explicação dele. Por que que isso tá assim? Por que que isso é assim? Por que que... né? Jó fala, os amigos falam e até o menino fala. E Deus tá calado. Tá calado até agora? E Deus ainda tá calado. Porque Deus não tem a obrigação de satisfazer nenhum dos meus questionamentos. Quando eu... Volta um pouquinho, ô Tiago, assim, volta. Pensa comigo, pô, eu acho que é Jonas, é o livro que não acaba, né? Isso. Não, termina com uma pergunta. Não, termina com uma interrogação, né? E Deus pergunta, confronta Jonas, e diz assim, o que é que você fez? Onde é que você tá? Quando eu fiz isso. Você vai se aborrecer, né? E aí não termina. Por quê? Porque quem é o soberano? Deus. Deus. Quem fez? Foi ele, então. Ah, eu que fiz? Eu que fiz a crescer? Você tá aborrecido porque agora eu cortei? Você furou a na samba dela, agora cortou. Você tá aborrecido. Mas com as tantas milhares de vidas lá, você não tá, não. Exatamente. E que eu criei. E que eu criei. A mamoreira não era sua, mas as pessoas eram minhas. Eu criei. E aí você acha que não tem que ter piedade delas, mas você tem algo que não é seu. É o princípio, a mentalidade que tá errada. E o que atrapalha nosso julgamento de entender a vida, entender as circunstâncias, tá justamente na mentalidade errada que a gente tem. É porque a gente nunca acha que o outro merece misericórdia. E a gente só conhece o hoje, né? Existem histórias bíblicas que são mirabolantes, mas que geram diversos questionamentos e que mostram que a mentalidade de Deus é totalmente diferente. Ao ponto de Deus ter que pegar um camarada igual o profeta José e falar assim, casa com uma prostituta. Você vai ver o que eu senti. Vai sentir. E é engraçado porque o texto manda assim, perdoa ela. Não, vai lá, agora que ela soa, vai lá e pega ela de novo. Mas com amor. Você vai perdá-la com amor. Não é pra você pegar porque soa, porque eu tô mandando, não. Você vai perdoar ela. Você vai restituir ela. Essa é a mentalidade de Deus. É bom pra ela de novo. Qualquer princípio nosso, isso vai contra qualquer princípio, principalmente no mundo mais masculino, mais masculinizado. Isso aí vai contra a honra, o orgulho. Não, mas é isso que eu faço com vocês. Vocês não entenderam como o pensamento é diferente dos seus? E você vê, Tiago e Carol, que a gente aprende muito disso aqui. Nós vivemos uma época, há um tempo atrás aí, nessa mudança teológica que eu via nitidamente as pessoas mandarem em Deus. Vamos parar nessa frase aí, as pessoas mandarem em Deus. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Voltamos, presbítero Hélio, o senhor parou naquela frase, as pessoas não mandarem Deus. Na época, essa teologia quando surgiu, eu determino que seja assim, as orações eram assim, eu determino que seja assim, tem que ser assim, Deus vai fazer assim, como se o comando mudou de lugar, né? Deus tivesse a disposição... Exatamente, Deus não está fazendo mais nada, está à sua disposição, para você fazer, você mandar e Deus obedecer. Eu olhava aquilo assim, né? E a gente traz para a vida de Jó, né? Não é assim, Deus controla, Deus tem nas mãos, como você já disse, Tiago, nas mãos o controle de todas as coisas, né? Então, e a chuva para o justo é para o injusto, o sol para o justo é para o injusto, é a mesma coisa. Aí depois, né, desses diálogos, né, não dá para falar muito dos diálogos, né, dos amigos, é muita coisa. Tem muita filosofia, tem muita profundidade teológica. Tem muita profundidade, mas Jó, né, entre esses aí, ele diz, né, aquele versículo famoso e maravilhoso, que ele fala assim, mas eu bem sei que o meu Redentor vive. Então, Jó também tinha certeza que a mão de Deus também ia socorrer. É, e quando você fala de sofrimento também, você vai para Paulo, né? Tanta coisa, às vezes as pessoas gostam daquele versículo, tudo posto naquele que me fortalece, né? Prega no carro, bonito, só, mas... Tudo que posto é tudo! Mas quando você lê um pouquinho antes o contexto, você vai ver, ó, né? Prisão, é... Pedrada, daçoite, perseguições, mas tudo posto naquele que me fortalece. Tudo, tantas coisas boas quanto as ruins. São coisas lindas. É... Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia, mais antigo é Jó. Jó não tem uma Bíblia. Os amigos de Jó não têm Bíblia. Mas, quando ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, ele está apontando para Cristo. Sim, para Cristo. A Bíblia diz assim que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Ele está falando de Cristo. Esses homens ainda... É uma revelação, né? Esse aqui é fantástico. Porque esses homens ainda não, eles conseguiam, há séculos anteriores, conseguiam apontar para Cristo. Nós, no contexto atual, temos dificuldade de reconhecer isso. Eles apontam salvação em Cristo. Ou seja, ainda que tudo aconteça, permaneça da forma que está, eu vejo salvação lá na frente. Eu vejo salvação em Cristo. Eles apontam para isso. Eu acho fantástico o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. É uma sequência de questionamento de um homem que está desiludido. Ele está indignado com a situação do povo e com o fato de Deus ter que usar uma nação inimiga para puni-los. E aí ele vai terminar o seu livro dizendo o seguinte. É, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas maiadas sejam arrebatadas. E ele vai dizendo uma sequência que passa a ideia do quê? Ainda que tudo dê errado. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E salvação está apontando para Cristo de novo. Pode estar tudo errado aqui, mas o Senhor é uma coisa. Que a melhor de todas as coisas, a melhor das bênçãos, está garantida. É a promessa de Cristo. É a promessa. Está em Cristo. É o Redentor que Jó fala. É o Redentor que Jó está apontando. Eu sei que o meu Redentor... Então Jó sabia assim, pode não ser agora, eu posso, mas eu sei que ele... Posso até morrer aqui, mas... A fidelidade dele permanecerá. Mas durante todo o livro a gente vê que Jó também, né, diante de tudo, ele teve um período de depressão, claro. Ele, né, teve uma hora que ele fala, não, Deus pode vir aqui que eu vou perguntar a ele cara a cara, o que eu fiz? Por que você chamar Deus com um tete a tete? Um confronto. Vamos de frente, vem cá. Mas aí, Deus aparece só lá no capítulo 38, né, se eu não me engano, e Deus faz setenta perguntas para Jó. A sabatina. A sabatina de Deus, vamos lá. Fantástico. Ele faz setenta perguntas para Jó e não responde nenhuma das perguntas do Jó. Nenhuma. Só faz, né? Deus não tem obrigação de responder meus questionamentos. De novo, né, Tiago? Deus não tem. A gente aprende muito isso aqui. Aí a gente fica orando, 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 não tem resposta de algumas perguntas e a gente fica indignado com Deus. Mas por que Deus não responde? Deus não tem obrigação de responder minhas perguntas. Ele diz que Deus responde de três maneiras, né? Sim ou não. Eu espero. Ou fico calado. Ou fico calado. Não fala nada. Não fala nada. Eu preciso continuar crendo, mesmo diante da falta de respostas. Porque às vezes Deus vai me responder aquilo que não é exatamente a resposta que eu quero. Então eu passo o sentido do quê? Existem perguntas que eu faço a Deus com respostas já preparadas. E eu quero que Deus responda dentro daquilo que eu tenho. Faça a sua vontade, mas deixe que a sua vontade seja bem parecida com a minha. Exatamente. Mas eu falo assim com o senhor. Eu já falo assim. O senhor, a minha vontade é essa. A minha vontade. Espero que a sua seja igual a minha. Mas se não for, faça conforme o senhor deseja. Exatamente. Então passa muito por esse princípio. Aí Deus vai dar para fazer setenta perguntas para nós. Já falo assim, agora quem pergunta sou eu, João. Vamos lá, João. E nessas perguntas você vai entender o seu tamanho, João. Seu posicionamento. Você é um homem íntrico, você é um homem justo, você temente a Deus, se desvia do mal. Parabéns, João. Mas vem cá. E eu? Quem eu sou? Qual que é a minha posição? Independente do que você faça, você pode fazer um homem mais reto, mais puro. Eu continuo sendo Deus. Eu sou soberano. Ele já quase que começa assim, né? No 38.4. Onde você estava quando lancei os ancestros da terra? Ele. Responda-me, se é que você sabe tanto. Você quer me ensinar? Quer me ensinar? Onde você estava, Jó? Aí pergunta para ele. E quem marcou os limites, né? Ele está falando da terra, o senhor. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E ele foi perguntando. 70 perguntas. 70 perguntas que Jó não podia responder. Eu acho que cada pergunta que Deus fazia para ele foi, ele ia diminuir. Eu acho que ele ia diminuir, diminuir. E, gente, eu tenho a sensação, eu, Carolina, tá? Quem fala que Deus apareceu para ele, né? No meio do redominho. Eu acho que Deus levou Jó para dar uma volta mesmo, sabe? Mostrando umas coisas assim. Foi para o rolê? Eu acho. Eu acho que foi assim. Foi uma visão, uma experiência maravilhosa que Jó teve ali, sabe? É a presença, né? É a presença. Entra aqui, Jó. Deus face a face. Se fosse hoje assim, entra aqui, Jó, no meu card. Mas a presença dele está junto aqui. Vou te mostrar umas coisas. Jó, deixa eu falar para você. Meus planos são maiores que os seus. Meus caminhos são muito mais altos que os seus. Entendo uma coisa. Eu estou vendo aquilo que você não vê. É engraçado Deus não trazer respostas. Eu vou continuar batendo essa tecla. Olha para a oração de Jonas. Uma das orações mais lindas que existe na Bíblia é a oração de Jonas. Sim. No ventre de um peixe. Passou a ser? Aí a gente gosta de falar assim, ai, Deus se manifestou. Não. Deus não aparece para Jonas. Aí eu falo assim, Deus falou com o peixe. Falou com o peixe. Eu não vou falar com aquele que é objeto da oração. Eu vou falar com a circunstância com a hora ele está inserido. Essa é a minha resposta para você, Jonas. E Jonas não aprendeu, né? Essa é o da prova e... Deus só vai conversar com Jonas no final do livro. Lá na história da voboeira. É porque eu acho que o Jonas idolatrava um pouco o Israel. Sabe? Eu acho que ele tinha um pouco de idolatria ali da nação. Tem um sentido de vingança. De vingança. Não. Ele é de vingança de se vingar dos nevitas. Por quê? Os assírios eram uma nação que perseguiu por muitos anos o Israel. É você... Pera aí. Pera aí. Eu vou ajudar quem nos prejudicou? Eu quero que o senhor botar fogo mesmo. Entendeu? E ele não estava nem aí, gente. Jonas, quando ele estava no barco, ele queria morrer. Exatamente. Se ele morresse, ele poderia melhor que ele não ia cumprir. Ele não estava... Joga na água e fecha o olho para o senhor. Agora vai. Agora vai. Para ele entender quem mandava, né? Quem mandava. Afinal, você vai morrer só a hora que eu... É. Então, Jó também, com essas várias perguntas aqui. Quantas outras? Estão? 70. 70 perguntas. Você já pensou? Cada pergunta, né? Acho que Jó se colocava no lugar dele ali em cada momento, né? Não sei. Foram perguntas, né? Deus perguntou para ele dos insetos, das estrelas. Tudo. Por acaso, a chuva tem pai. Quem gerou as gotas do orvalho? Do orvalho. Do vene de quem saiu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Pelo amor de Deus, gente. As perguntas de Deus para Jó, assim... Está tudo pronto. Foi tudo eu que fiz. Onde você fala, meu amigão? E ele fala cada coisa, né? Quem foi que deu sabedoria ao coração, entendimento à mente, Jó? É, isso aí. Então, gente, assim... Deus não perde o controle em momento nenhum, né? O cenário político hoje, né? Está aí, a gente está vendo como está. E eu tenho, assim, falado sempre isso, sabe? Que a igreja tem dono, né? E o dono da igreja, a Bíblia diz que não dorme, nem cochila, né? Nem tosqueneja, né? Então, assim, Deus está no controle, né? Das nossas vidas. Deus está no controle. Como esteve lá no controle da vida de Jó. Como esteve no controle da vida de Jonas. Como esteve no controle da vida de José. Enfim, você dá vidro de todo mundo, né? Deus está no controle. E é isso que a gente precisa entender. Porque se Deus começa a fazer esse tanto de perguntas que fez para Jó, para nós... E é bom que a gente leia o capítulo 38. E se a gente puder responder... Né, Tiago? Eu já não estou falando de responder uma. Deus está perguntando como se Deus estivesse perguntando para a gente. Para que nós nos coloquemos no nosso lugar, né? Entendendo quem é o Deus e quem é o Certo. No capítulo 40, disse aí no Senhor a Jó, o primeiro ali. Aquele que contende com todo o poderoso, poderá repreendê-lo? Pois é. Que responda a Deus aquele que o acusa. Ele fala, então Jó respondeu ao Senhor. Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Eu falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes. Mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Aí ele fala de novo. Ele começou outro e depois. Prepare-se simplesmente... Prepare como simples e homem o que é que eu lhe farei perguntas e você me responderá. Ele começa de novo. Aí no versículo 8, faz na sequência. Tu me submeterás a juízo, haverás de condenar-me para te justificar. Ô Jó, você pode me colocar no banco do réu? Você tem capacidade mesmo para fazer isso? Você acha que você tem esse tamanho? Gente, isso aqui é maravilhoso. Aí ele... Não, até vai para o 41.11. Quem me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Cara, olha o... De novo, Tiago, o versículo 8. Porventura também farás tu o meu juízo ou me condenar... Por exemplo, põe a culpa em Deus. Para me condenar para justificar-se? Mas a mania que as pessoas têm de colocar em Deus a culpa do que está acontecendo. Por que Deus fez isso comigo? É fácil. Logo eu sou uma pessoa tão boa. Não mereço. Então isso tudo a gente aprende com... Com o Jó. Com a história, né? Com a história de Jó. Tem muita coisa, né? Que a gente tem esse tempo. Tem muita coisa, né? É linda a história de Jó. Então lá no capítulo 42, que é o último capítulo, né? Então começa assim. Então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disse, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Não existe forma melhor de conhecer o Senhor do que a forma empírica. Não existe melhor forma do que a experiência. Por isso que eu acho que o Jó... O Senhor foi mostrando por isso. Você tá vendo? Até aí, Jó. Vamos dar uma olhada aqui. Não, o Jó tá falando assim. Eu tinha conhecimento. Agora eu tenho experiência. Agora eu tenho experiência. E a gente não vê... Agora eu vi mesmo. Leva o tatamano. E a gente não vai ver como é que vai ficar a cara do... Do acusador, né? Ah, é mesmo. Do que foi lá em cima acusar e depois viu toda aquela... Acabou, né? Acabou. Parece que ele não apareceu mais. Não aparece mais? Não aparece. Ele desaparece da palestra. Acho que ele vai olhando assim. É só tá até o capítulo 2º... Não consigo mais. Né? Depois ele... Ele vai lá, planta... Porque ele desistiu. Eu acho que ele desistiu. Não aparece mais por aí. Depois é que o Senhor manda Jó, né? Orar pelos amigos. Pelos amigos. E depois esses amigos voltam e Jó é restituído em tudo. Quando ele ora pelos amigos, né? Então eu falei lá no começo e gostaria de falar novamente, né? Duas orações muito importantes, né? A gente encontra o livro de Jó. A primeira pelos filhos, né? E a segunda pelos amigos. Na primeira, né? De antecipação, né? Até fazendo ali uma poupança. De reserva. De reserva. Um crédito lá no céu. E a segunda quando ele entende e ora pelos amigos, né? Porque talvez no coração de Jó ele tenha ficado, né? Acho que chateado. Aquela mágoa ou alguma coisa ali das acusações, enfim. E aí no fim, quando termina, a Bíblia vai dizer, né? Que Deus restaura os bens de Jó. Quando esse orava pelos seus amigos. É porque eu acho que ali ele estava liberando o perdão. Exatamente. Não tem como Deus abençoar alguém que não está em liberalidade. É, não tem não. Então, diz um ditado popular, né? Que diz que não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra, né? Então... Ele fala assim, mas como que eu vou perdoar, por exemplo, um cara que matou meu marido, matou meu filho, não sei o quê. Eu falo assim, gente, o perdão não quer dizer que a pessoa vai sentar à sua mesa. Mas é o perdão que excede todo o entendimento. É a liberdade daquele mesmo. O perdão é pra você. É a liberdade daquele peso. Você só pode fazer isso com Deus. É exatamente. Se Deus fortalecer. É você tirar a mão do pescoço da pessoa. Você não vai desejar mais o mal pra ela. Já é o começo. Então, fala, eu te perdoo até ficar fácil. Eu gosto muito de etimologia. Pela etimologia, existem duas palavras que a gente usa em português como sinônimos, mas não são. Que é desculpa e perdão. O desculpa é pra tirar a culpa. Então, é pra você considerar alguém inocente. Então, não tive culpa nenhuma, não fui eu que fiz, foi algo do tipo. O perdão é você perdoar alguém que é culpado. Então, é reconhecendo, mesmo que você tenha feito, eu te perdoo. Então, quando eu perdoo, não digo que a pessoa é inocente. Ah, você não fez isso, você não é essa pessoa mal. Não, independente da sua maldade, isso não alterou aquilo que eu sou. Eu perdoo. A bondade que está em mim não foi contaminada pela maldade que é em você. Eu te perdoo. Eu não te desejo mesmo o mal que você fez. É isso. O perdão fala muito mais sobre quem perdoa do que quem é perdoado. Sim. É porque você não deseja o mal àquela pessoa. Mas, independente do mal que ela te fez, você fala assim, né? O meu bem, o mal que está em você, não está em mim. E eu te perdoo por isso, porque eu não consigo te desejar o mesmo mal. Mesmo você sendo culpado, eu risco. Eu risco. É aquilo que Deus fez pra nós? Exatamente. Gente, isso libera de várias coisas. Com certeza. De doenças, tá? Com certeza. Falta de perdão traz doenças. Toma veneno e vou esperar que o outro morra. Eu que vou morrer. E aqui já recuperou tudo. Tudo em dobro. Só os filhos que não. Ele tinha 10 e Deus deu a ele mais 10 novamente. Mas aí, Carol, houve uma coisa interessante, Tiago, sobre isso. Não, Deus deu em dobro, sim, ué. Os filhos de Jó também, ele tinha 10. Morreram os 10. Um dia ele vai encontrar com esses 10. Ficou mais 10 aqui. 20. Porque os filhos são substituíveis. Não tem jeito de... São os 20, né? Eu achei essa. Se perguntar pra Jó, quantos você teve? Tive 20. Tive 20. O espírito está na cabeça. 10 morreram, mas um dia eu encontro, né? E 10 que foram cuidados. Não estão perdidos. Muito bom. Muito bom. Então, Deus foi dobrando tudo, realmente. Inclusive, as pessoas falam disso, né? Ah, Deus não deu os filhos. Deu. Só que... 10 nós vamos encontrar lá em cima. E diz que os filhos eram lindos, né? A Bíblia fala que ele tinha filhos lindos e recuperou a saúde plenamente. As mulheres tão belas. Em toda a Terra não se achava mulheres tão belas como as filhas de Jó. Como as filhas de Jó. Exato. E Satanás... Mas, nisso tudo, eu acho que Deus nos permitiu a história de Jó pra gente ver a guerra espiritual. Um dos principais pontos. Exatamente. Vocês acham também um dos principais pontos pra gente entender essa guerra espiritual? Cara, essa guerra existe, né? Nós não podemos dizer que o mundo é feito só do bem, né? O bem e o mal existem. Embora seja uma conversa filosófica, né? Pra muita conversa. Mas, tanto o bem existe quanto o mal existe. Essa guerra, ela é constante, né? Só que a gente precisa entender o que vai dizer. O Paulo disse pra nós que a nossa guerra, a nossa briga não é contra carne nem contra sangue, né? Essa guerra, esse mundo espiritual aí é que é a... O principal que aconteceu. O principal. E isso que aconteceu. Onde é que aconteceu isso? Nas regiões? Celestial. É interessante. Talvez a situação de Jó seja um dos textos mais claros sobre a realidade do mundo espiritual. Um dos. É interessante. É confortável ignorar a ideia de uma realidade espiritual. É muito confortável pra mim. achar que o inferno é algo fictício. Que o céu é algo fictício. Que a vida é isso aqui. E muitos de nós vivemos ignorando isso. O livro de Jó fala aqui. Mostra que esse mundo espiritual tem o poder de interagir nesse mundo real. Sabe por quê, Tiago? Porque diz assim, Carol, a gente fala muito de vida eterna. Sim. Ah, o que vem depois a morte? O juízo e depois vem a vida eterna. Só que o céu é vida eterna. Mas o inferno também é vida eterna. Ou você escolhe parceiro e com Deus ou com Deus. Exatamente. Então, ambos são vidas eternas. Aí você escolhe, né? E nós vamos encerrar. Nosso tempo acabou, né? E também pra falar aqui que pra ir pro inferno você não precisa crer, né? Não. Não precisa de fé. Fé não tem muitas exigências. Nem fé é só o céu. Meu sogro, né? O pastor Ari, né? O falecido pastor Ari dizia o seguinte. Pro céu vai quem quer. Pro inferno vai quem quer e quem não quer. Não resumia bem aí essa... Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Queria agradecer a presença dos dois, né? A história de Jó é linda. Dá pra falar muito mais sobre Jó, né? Sobre a vida de Jó. Nós já pegamos um Jó maduro, né? Não sei como é que Jó começou a crer no Senhor, quem falou de Deus pra ele. Porque Deus já não apresenta um Jó. Um Jó crescido, um Jó já casado, grande. Mas Deus deixou aqui. É pra gente ver que é possível ter retidão aqui na Terra. E pra gente ter noção como é que é a batalha espiritual. Com certeza. Que Deus abençoe, né? Até a próxima edição. Pode despedir do pessoal. Ué, prazer, né, Carol? Estar aqui com você, com o Tiago. Conversando a respeito dessas pérolas, né? Coisas muito boas que a gente pode aí tirar várias lições, né? Do leu de Jó. Deus abençoe sua vida, né? E aproveite bem aí as informações, leia. E Deus te abençoe. Agradeço a todos. O privilégio estar com vocês aqui. Isso foi um prazer. Que Deus abençoe. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Legenda Adriana Zanotto